O projeto já havia sido enviado para a Câmara em março deste ano, mas devido a um pedido de vista prorrogado por 15 dias, voltou ao plenário somente na última semana. O centro deverá funcionar em um terreno anexo ao cemitério Horto dos Ipês, no bairro Monte Castelo. A obra física do local está pronta. Hoje, funcionam apenas um canil que abriga 120 cães. A nova estrutura conta com 4 baias para cães, um gatil com capacidade para 25 gatos e um estábulo para bovinos e equinos. Ainda faltam alguns materiais para que o centro cirúrgico possa ser utilizado. E uma estação de tratamento de esgoto deve ser feita para dar um destino correto à água utilizada para lavar as baias. As obras do centro iniciaram há mais de um ano. No total, com a estrutura pronta, o local poderá abrigar 300 cães e 25 gatos. O projeto de funcionamento agora segue para a sanção do prefeito municipal, Manuel Bertoncini.